Tem algum site, tem alguma rede social que as pessoas possam... Porque agora tudo é rede social. Tudo é rede social. Tem algum lugar? Nós temos lá o santuário, é www.santuarionosordoperpetuosocorro.com.br .org.br .org.br Então vamos repetir para vocês? www.santuarioperpetuosocorro.org.br Você da comunidade católica de toda a região que está nos ouvindo e nos assistindo, estão convidadíssimos. Padre, eu quero o senhor mais vezes aqui. Posso? Meu filho, é só combinar que nós estamos na área. Já gostei. Se derrubar é pena. Ô maravilha, assim que eu gosto. Gente, fica comigo que no próximo bloco eu trago o médico veterinário do Tomássio Duarte. Muito sorteio e muito mais que a gente está aqui na Vibe ao vivo em cores com vocês. Vai lá. Eu sou um caipira, mas não inocente. Esse é meu estilo suma.